Meu nome é Lorde e sou de Jesus, a galera me chama mais de Lorde, desde a época que eu nasci, que eu já fui carregado no colo e ia chamar de Lorde já, tinha uma época da minha vida também que eu aprontava aqui só a miséria, a época antigamente não é legal hoje em dia que nós ia para o mato caçar, cursa lá na mão não, e eu tinha aí mais um copaça e nós todo dia nós ia para o mato caçar, nós fazia aqueles badogues estímidos, nós caçávamos as gatixas, passarinhos, rato, barata, aranha, escorpião, etc. Aí uma certa vez, nós no meio do mato, aí nós não tínhamos muita essa crença de aceitar essa coisa não, nós no meio do mato ele diz graça, olha, Eu até me arrepio, eu saí me alembrar, ele diz graça, diz graça, diz graça, três vezes, quando ele falou da terceira vez, de um amigo que apareceu um bicho, três vezes, na nossa lavanda, Aí o bicho apareceu e nós não sabia quem era, que nós não tinha entendimento das coisas, aí você me chamou, aí eu disse rapaz, eu não chamei ninguém não, aí ela falou, rapaz, não foi você que me chamou não, quem me chamou foi o de casa, aí o de casa, nós se olhamos um curto assim, e aí eu fico assim, rapaz, será que essa bicho é a desgraça? Aí pouca hora assim, nós pegou o bagulho, e quando eu penso aqui, nós fez assim, entrou por dentro do corpo e saiu do outro lado e se atravessou, que ela acho que não tinha presença não, que nós tentou tocar nela e nós não tocou, aí aquela ventaninha forte no meio do mato, e a minha sorte foi que eu segurei na árvore, assim, aqui o bicho tava me levando, aí eu segurei assim o tronco da árvore, Aí pouca hora, nós olhei, mas sim, já tinha saído já, aí eu falei rapaz, aquela desgraça, olha, ô, vou nem falar esse nome aqui pra aparecer de novo. Engraçado é a galera que fala lá de você é feio, antigamente não exertia esse negócio do cara ser feio ou cara bonito não, a aparência tava dentro da pessoa, não era por fora não, tinha uma época que eu tinha uma namoradazinha, eu era apaixonado pelaquela mulher, aí nós namorava, toda semana nós dava um selinho, porque hoje em dia o cara no primeiro encontro que tem o cara já faz negócio com a mulher, já perdeu o respeito, já. Antigamente pra você ver a cor da calcinha da pessoa, você demorava uma eternidade, hoje em dia que você tiver o Instagram, você já vê a mulher nua, já, a mulher toda pelada, só com a marquinha de fita. Mas também eu não vou mentir que eu não gosto também, né? Eu gosto, que as coisas evoluíram, acho que tem que evoluir também, é o pensamento também, né? Mas eu tinha essa namoradazinha, aí o pai dela não sabia que nós namorava não, aí teve uma vez, rapaz, que eu marquei de encontrar com ela, aí nós fomos lá, né? Quando nós chegamos lá, ela já foi de saia nesse dia, aí a mulher assim como lá de saia, antigamente eu não tinha essa maldade de saia, sabe? Que quando a mulher vai de saia, ela já vai na extensão de ar. Aí eu nunca dei essa maldade dela, que ela tinha ido de saia, aí ela fala assim, você percebeu? Eu falei o quê? Eu vim de saia. Eu falei, e você percebeu? Ela, o quê? Eu vim de calça. Aí ela ficou assim, assim, ela falou, não é porque eu quero fazer amor com você aqui na rua já. Eu falei, aqui na rua? Ela falou, é porque eu nunca fiz essas coisas, não quero fazer primeira vez com você. Meu nome é Jack Malfobe, mais conhecido como Jack. Eu tinha uma namoradinha que todo dia de semana ela dizia que ia trabalhar, ia estudar de manhã, ia trabalhar de noite. Até que um dia eu segui ela, né? Aí quando eu chego lá, num lugar lá, tá ela mais um cara lá, um cara esquisitinho, feio, assim, Usar uma touca pra trás, assim, um óculosinho, assim, estranho, era uma esprega-esprega, e eu percebi que ela tava de saia, ele já tava meio que desessacando, assim, tirando a mão. Quando eu tava em ponto de tirar meu cinto por completo, adivinha quem chega? O outro rapaz que ela namorava também, olha. Aí eu cheguei assim, perguntei quem era ele. Aí eu falei, e quem é você? Eu falei, eu sou Jack. Aí eu falei, e eu sou Lorde. Aí nós trocou o cacete retado. Bati nele tanto que nunca mais ele apareceu por lá, pô. Aí depois desse dia que eu quebrei ele no pau, nunca mais eu vi ele. E ela todo dia mandava mensagem pra mim, Lorde, aquele rapaz eu não conhecia ele não. Ele não era nada meu não, Lorde. Mas eu descobri que ele também namorava com ela. Aí ela teve três filhos. Aí o rapaz, meu, desse aqui não parece comigo não. E a mulher, hoje em dia, tem três filhos. Nenhum dos três parece comigo. Mas só que uma coisa que eu digo é que pai é quem cria, não é quem faz não. Aí eu, mas até hoje assim também, todo mês assim eu dou uma mesada pra ele de 50 reais. Mas também porque assim, eu não fui um pai presente, mas pelo menos toda semaninha, quando eu podia, que eu trabalhava, eu mandava 50 reais pra eles. Por que a hora, eu descobri pela amiga dela, que nem eu, nem Jack, não era pai de nenhum outro menino dela. Aí isso aí foi um choque pra mim, né? Porque aqueles 50 reais que eu trabalhava a semana toda pra fazer, 82 reais. Tirava 50 do meu pra dar pra ela, pros filhos. E aí os filhos, você vem e me olhando o Jack. E o dinheiro dela, eu descobri que ela dava 50 reais pra Jack comprar cueca. Aí, uma hora eu tava na rua assim, falei, Jack, deixa eu ver essa cueca aí. Aí eu fui e achei estranho, mostrei a cueca pra ele. Ele falou, essa cueca aí foi eu que lhe dei. Aí eu falei, como foi que você me deu essa cueca aqui, quem me deu foi a Rosimeira, hein? Que todo dia ela me dava cueca, toda semana. Aí ele veio dizer que quem deu o dinheiro pra Rosimeira foi ele. Aí teve uma época que ele se meteu uma briga lá, gente. Aí tava lá em Canabrava, assim, um bairro meio que longe daqui, né? Aí os caras queriam bater nele lá. Aí tava passando na hora. Aí eu falei, oxe, vai bater no pivete, o pivete é meu. Aí os caras vêm pra cima da gente, acho que tinha uns 5 caras, né? Aí a gente já foi, apoiou feito a porra. Mas aí também depois daquela briga lá que nós dois se metemos junto lá também, e foi só a flor, hein? Tava fazendo o que, então? O documentamento? Não, abaixa a marca que tá pegando você, não. O documentamento que tu tá fazendo? É porque chamaram aqui pra emitir videoar pra nós dar o documentário, né? Aí eu falei uns negócios aqui. Mas eles também fizeram essa perguntinha besta aí pra mim, falei bastante aí, tem coisa aí também. Não, eu falei da época que Rosimeira... Não, não fala o nome dela não, tu é doido quando tu fala. Não, mas também, naquela época também, pô. A moleque já... A minha moleque fixa já tá vendo, sei que se pegava ela. Mas eu pegava ela também, pô. Só ela gostava de mim. E ela falou, aí eu tive uma vez, porque eu tava metendo nela, ela falou seu nome na cama, pô. Foi mesmo? Tem uma vez que ela falou, Lorde, eu... Eu ia... Olha, não vou nem falar porque teu documento tá fumando aqui, pô. Mas só que... Não esqueço, não. Não, mas pra mim aquilo ali, pra mim ali, tirou o meu chão ali. Quando eu tava metendo nela, ela falou, ó, Jack, não veio do nosso ato. Olha como o menino não fez. Caiu na hora. Poxa. Tá maluco. Mas ela é mulher ali que, se ela falasse pra mim, ó, que volta o show, volta uma porra. Eu também volto a caceta. Agora que já tá toda fodida, quer me dar.